3, 2, 1 Ai, que difícil essa matéria de matemática Prova final, matéria, matéria, matéria Pior que eu tô precisando de 9,5 matemática Deus tenha piedade, tenha pena Ai meu Deus Vocês querem saber? Vou dar um tempo no estudo Eu tô querendo alugar uns DVDs E fazer uma sessão cinema aqui em casa Hoje à noite com as minhas amigas Vou ligar pra elas Oi Aninha Aninha, pode vir aqui em casa hoje Pra gente comer uma pipoca, tomar um refri E assistir um filme? Eu tenho que estudar matemática Tá bom então, beijo Beijão Bruna Oi Você pode vir aqui em casa hoje pra gente assistir um filme? Ah, vou ver Vai ver? Tá bom então Beijinho Oi Isa Oi Será que você quer vir aqui em casa hoje pra gente assistir uns filmes? Eu vou sair agora e vou na loja pra ver uns filmes bem legais pra gente Ah, vou sim Ah, então vem sim hein Beijo Beijão Oi Mel Oi Mel, olha só Você quer vir aqui em casa hoje à noite pra gente assistir uns filmes bem legais? Olha, minha mãe quer que eu estude muito pra prova de matemática essa final Mas se der eu vou com certeza Ah, faz com forcinha Tá Então tô te esperando hein Tá, beijo Convidei a Aninha, a Bruna, a Isa e você Ah, que bom Tá Então eu vou Tá, beijo Te espero Tá, tchau Agora eu vou lá na loja pra alugar uns DVDs bem legais pra gente Comprar uma pó com refrigerante e livro de matemática Pelo amor de Deus, mas não dá Escolhi um DVDs pra comprar uma pó com refrigerante e assistir lá em casa hoje Vou chamar minhas amigas, mas também se ninguém puder ir, porque tem época de prova, eu assisto sozinha Vamos ver Nossa, gostei Ai eu vou levar um monte Olha aquele dali Menina, esse é proibido Proibido por quê? Proibido, esse não pode Tá bom Ué, por que será que aquele dali é proibido? Proibido é desejado Quero aquele dali Deixa o moço sair dali que eu pego ele Ai eu vou levar muito toque refrigerante pra minha sessão de cinema Eu tô doida pra ver aquele filme Aquele DVD proibido Ai eu peguei, quando o moço saiu eu peguei Proibido né, deve ser super legal Eu tô muito ansiosa pra ver Ai eu vou correndo pra casa Nossa, que legal Eu consegui, ai, pegar esse DVD O DVD proibido Nossa, deve ser muito legal Ai eu tô doida pra assistir Agora eu vou fazer essa pipoca Ai que delícia Pipoca Pipoca Ai tomara que venha as minhas amigas Mas também se elas não puderem vir Fica lá estudando matemática Enquanto eu vou me divertir com um DVD proibido O moço não queria de jeito nenhum que eu pegasse Porque deve ser bom Então pipoquinha aprontada, refrigerante e cinema Quase pronta Água na boca Ai, vou lá E se você ainda não é inscrito no canal Clique na foto E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas dos vídeos Obrigada por assistir Tchau Beijinho doce Beijo no coração e Tchau, tchau Tchau